Essa música parece pra uma pessoa Quero não baixar essa barra, com certeza Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Que me importa, Deus te humilha assim Um grande amor Não tem ruído, só uma frase É real É real Sua estupidez não me deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Você que existe uma vez só Quantos idiotas vive só Sem ter amor E você vai ficar Não tem sensação E eu sei porquê Sua estupidez Não tem sensação 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 Eu te amo Isso é verdade Não tem sensação 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 Eu te amo 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 Eu te amo